Fala pessoal, Kaijota aqui, esse aqui é o primeiro vídeo aqui do canal com esse tipo de formato, eu vou tentar trazer alguns vídeos nesse tipo, tentando responder mais ou menos aí a galera, pra gente fazer uma interação legal aí com a comunidade. Então se você já tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa pra mim, fica à vontade pra enviar aqui pro vídeo mesmo, que assim que possível a gente faz um novo vídeo respondendo vocês. Valeu galerinha! Então vamos lá, separei aqui algumas perguntas durante esse tempo todo do canal, não tá em ordem de quem mandou por primeiro, tá? Tentei dar uma randomizada aqui pra poder ir respondendo de forma mais orgânica, então vamos lá. Qual foi o seu primeiro jogo? Essa aqui foi a primeira pergunta mandada pelo Lunático, nossa querida editor aí do canal, já começamos bem, hein? Então o primeiro jogo aí que eu criei praticamente na vida, vamos dizer de uma forma um pouco mais autoral mesmo, uma coisa mais tranquila ali, foi um jogo pra faculdade mesmo, era um joguinho de um ninja praticamente, que tinha que subir uma torre, e a ideia é que você chegasse no topo dela pra conseguir vencer o game. Ele não foi 100% finalizado, foi praticamente ali uma coisa que foi feita pra entrega na própria faculdade mesmo, e foi uma das primeiras experiências que eu tive com o game de verdade, assim, de uma forma um pouco mais avançada. Anteriormente eu já criei alguns outros tipos de jogos mais simples, digamos assim, que eu trabalhava, por exemplo, com o Game Maker, trabalhava com o sistema de Tibia, se não me engano, a gente criava o server, umas coisinhas assim, mas nada muito aprofundado, né? Como eu era muito novo quando eu mexia com essas coisas, a grande maioria ali era bem... como que eu posso dizer? Bem simplora, assim, uma coisa bem, bem, bem zoadinha, bem fraca. Mas eu acho que posso dizer que esse realmente foi o primeiro jogo aí que eu acabei desenvolvendo. Então, é isso aí. Agora a questão de música favorita. Cara, é difícil te dizer exatamente qual é a minha música favorita, mas eu diria que talvez uma das que eu mais gosto, porque eu também gosto mais ou menos ali do trailer, gosto da banda e tudo mais, é uma música do Gorillaz, que é o Feel Good Inks, se eu não me engano, tá? Então essa aí praticamente é uma das minhas músicas que eu mais curto, acho bem maneira ela. E também tem, se não me engano, do Ciamese, Fear, alguma coisa do gênero, sim, eu gosto bastante também, acho bem... da hora. Last 728, vamos lá. Qual é o erro mais comum que você vê iniciantes da área? Olha, o erro mais comum que eu vejo iniciantes na área praticamente é a parte de querer fazer um jogo muito complexo. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo passa. Eu já passei por isso, a maioria das pessoas que entram na área, eu percebo que também tem essa dificuldade em talvez mensurar a complexidade de criar um jogo. Então a gente tem uma coisa de, talvez, esse sonho muito grande que a gente traz pra poder começar. Realmente, geralmente a grande maioria de quem eu conheço começou na área de Game Dev. Por questões de um sonho, aquele jogo que você sempre quis jogar, mas nunca teve exatamente da forma que você gostaria, geralmente a gente vai atrás de tentar realizar isso. Então eu mesmo acabei indo pra essa área exatamente por esse mesmo motivo, mas realmente isso aqui é uma coisa que é bem complicada pra quem tá iniciando, porque praticamente a gente tem uma expectativa de que vai ser muito mais simples, talvez, do que realmente é. E a grande maioria acaba parando ali na metade do caminho. Isso não necessariamente eu vou dizer que é algo realmente ruim, tá? É um processo normal até, digamos assim, meio que natural ali, mas é algo que realmente as pessoas têm que começar a ter um pouco mais de noção na questão da escala... Meu Deus, não consigo falar isso, nunca consegui. Mas de quão escalável é um projeto. Então quando a gente tem uma ideia ali de um jogo, a gente fica aquela coisa, ah, quero adicionar mais uma mecânica, mais uma, mais uma, e no final de contas a gente larga pra lá. Então o que eu recomendo até aí pra galera que tá começando, tenta começar com algo mais simples. A maioria do pessoal falava isso, sempre eu vi isso, sempre me irritou essa frase, mas hoje em dia eu entendo o porquê disso, tá? Então assim, se você começar por um projeto grande, não vou dizer que, ah, você não vai conseguir fazer, mas as chances disso dar certo são bem menores, tá? Do que se você começar por alguma coisa um pouco mais simples ali. Agora uma segunda pergunta da mesma pessoa é... Qual a maior conquista que você já conseguiu dentro do game dev? Opa, perguntinha massa. Recentemente, né, eu consegui lançar em meu primeiro jogo, vamos dizer, 100% autoral, que é o Everseeker. Então posso dizer que de conquista pessoal, acho que essa foi a minha maior conquista. É uma coisa que eu realmente tô feliz em estar lançando finalmente um jogo, ter vencido essa maldição, digamos assim, que eu sempre tive em relação a criar um jogo autoral. Tá? Obviamente ele é um joguinho simples, mas é uma coisa que é um ponto muito, né, um passo muito importante pra mim dentro do game dev. E obviamente a parte aí de dar aula pro pessoal é uma coisa que desde que eu comecei sempre curti muito, que eu tô passando informação pro pessoal, eu tô reforçando também o que eu aprendo e tudo mais. Então é uma coisa que eu acho muito legal e que tô aproveitando bastante aí também. A próxima pergunta é do usuário zero. Vale a pena o zero, Godó? Sim. Vale a pena. Dificilmente eu vou dizer que tem uma engine assim que não vale a pena você utilizar, tá? Obviamente cada um aí vai ter certa experiência em cada área, cada um vai ter certas visões do que você quer fazer dentro da área de game dev também, e por aí vai, tá? As maiores hoje em dia eu diria que é a Unity, a Unreal, a Godó e o Game Maker, se eu não me engano, tá? Acho que são as quatro maiorzinhas que a gente tem gratuito, né, pra poder estar utilizando aí. Então dentro dessas quatro eu imagino que tá bem tranquilo se você pegar uma ou outra. Obviamente algumas vão ter mais mercado de trabalho do que outras, então vai depender mais ou menos aí do que você está procurando. A Unity, por exemplo, atualmente ainda é a que vai ter a maior parcela de trabalho e de maior quantidade de jogos sendo lançados. Não necessariamente, tá? São os melhores jogos do mundo, piores nem nada, é só realmente em questão de estatística. Então assim, se você quer entrar pra conseguir talvez um emprego realmente na área, talvez começar com a Unity seja mais interessante. Porém, a Godó, ela é muito mais leve, por exemplo, do que a Unity. Ela também é um pouco mais fácil de você aprender a questão de programação, ela tem linguagem própria e também permite algumas outras linguagens de programação. Então ela é bastante versátil nessa questão, é bem interessante realmente pra quem tá iniciando agora. Então, eu acho que vale a pena sim, tá? Realmente é só dar uma estudada o que você quer com essa engine, o que você quer criar, o que você tá tentando buscar com isso. Mas, manda bala. Próxima pergunta é do Joker White. Existe linguagem pra começar? Comecei com Java e todos falaram que é difícil, mas ainda quero aprender. Tanto pra jogo, tanto pra emprego. Não existe necessariamente, tá? Uma linguagem específica que você precise começar, tá? Eu não acho que exista a linguagem correta pra você começar. Se você quer uma coisa mais simples, por exemplo, Python talvez seja um bom início, tá? O Python, se não me engano, ele tem uma linguagem um pouco mais fácil da gente entender. Então, pra quem tá iniciando agora, pode ser que sinta maior facilidade em realmente entender como funciona ali a programação, como que funciona essa linguagem, como realmente funciona toda a parte de lógica por trás disso, tá? Mas Java eu também acho que é um bom início, não acho que necessariamente seja ruim. Obviamente, algumas coisas ali vão ser mais difíceis do que no Python, por exemplo, tá? Mas nada impede que você comece por ele. Eu mesmo comecei, por exemplo, pelo C Sharp, tá? Antes disso, eu tive ali um pouquinho de C, C++, mas o que eu peguei realmente pra estudar a fundo foi o C Sharp, que é o que eu utilizo até hoje, e é isso, tá? Mas também vale a pena, às vezes, você dar uma olhada em C++, que é muito utilizada na indústria de games. Você pode ver que a maioria das engines utiliza essa linguagem, ou é criada nessa linguagem, tá? Porque ela é uma linguagem um pouquinho mais baixo nível do que o C Sharp, ali, por exemplo. Então você consegue ter um pouco mais de controle de otimização e algumas coisinhas interessantes que você consegue fazer. Mas o importante disso tudo é você entender a lógica da programação. Depois que você entende mais ou menos como que funciona, praticamente, como programar, como criar um programa do zero e tudo mais, você consegue mais ou menos migrar pra outras linguagens com maior facilidade. Todas elas têm algumas coisas em comum, tá? Então o importante é se você entender mais ou menos como elas funcionam, depois disso é bem mais tranquilo de você partir pra alguma próxima. Então não se preocupe tanto em, ah, putz, comecei em uma em específico ou em outra, que no final das contas você consegue sim aprender outras, desde que você entenda ali como elas funcionam. Fechado? O próximo foi o Canal Hacks. Por que você escolheu trabalhar com jogos especificamente? Tipo, por que não escolheu programar sites para empresas ou outras coisas do gênero? Os jogos em si sempre foram um sonho meu. Literalmente, tipo, acho que com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu já tava começando a criar minhas primeiras ideias do jogo fantástico, fabuloso, que eu sempre quis fazer. Então, desde essa época, quando eu era pequenininho lá, eu já pensava qual seria o jogo perfeito que eu sempre quis fazer, praticamente. Então, desde essa idade, até, sei lá, eu entrar na faculdade, praticamente, eu tava pensando em como fazer esses sonhos se realizarem. Então, já tendo isso em mente, fui realmente atrás de games. Não necessariamente por questão de dinheiro, tá? Porque não vou dizer que é a área que melhor paga aqui no Brasil, nem nada, mas sim é uma área que pode realizar muitos sonhos, certo? Então, tendo isso em mente, digamos assim, foi por isso que eu entrei. Então, eu acredito que toda essa parte, toda a minha jornada de vida, praticamente, foi por causa que eu queria desenvolver jogos. Então, tudo que eu fiz até hoje, praticamente, foi realmente visando entrar nessa área, realmente visando criar os jogos que eu quero e tudo mais. Pretendo, no futuro, trazer alguns jogos que eu tenho, vamos dizer, esse sonho tanto aí de realizar. Obviamente, são mais complexos, mas quem sabe mais pra frente. Agora, uma pergunta do Gatunho0202. Que tipo de música você curte? Meio nada a ver com o canal e pá, mas estou curioso. Bom, eu gosto de músicas do estilo synthwave, tá? É um estilo, vamos dizer, meio cyberpunk, meio futurista, assim. Mas que remete também aos anos 80, praticamente. Então, tem várias vertentes semelhantes a essa que eu também gosto. Obviamente, esse tipo de música eu gosto de usar geralmente pra quando eu estou programando, quando eu tô trabalhando, tá? Então, eu gosto bastante de deixar quase como uma música de fundo ali. Pra quando eu tô escrevendo, por exemplo, tá? Eu também gosto de criar universos e tudo mais. Às vezes, eu pego alguma música um pouco mais voltada pra um estilo viking, digamos assim. É um estilo até medieval, de fato. Então, tudo vai depender um pouco do contexto. Mas, de forma geral, pra quando eu tô ouvindo músicas, vamos dizer, no dia a dia, talvez mais pra um estilo indie. Então, talvez também uma pegada ali eletrônica. Depende, tá? Realmente vai depender um pouco do dia a dia aí. Mas, seria mais ou menos nessa pegada. Qual é o jogo com o mundo mais vivo, na sua opinião? Isso aqui é uma perguntinha da Raposa Dantatida. O nominho difícil de falar, hein? Ok. De forma geral, tem alguns jogos aí que eu acho que são muito bons, tá? Acho que é talvez o que a galera vai concordar comigo aí. Então, Witcher, pra mim, é um dos melhores mundos abertos, na minha opinião. Elden Ring, tá? Eu curti muito, sinceramente, toda a ambientação, tudo como funciona aquele universo dele, tá? Então, eu curti bastante o mapa, a progressão, como que você encontra as coisas. Então, praticamente todo lugar que você vai, sempre tem alguma coisa ali pra você explorar, tá? Porque, hoje em dia, o que a gente percebe muito é que tem muitos games que tem mundos gigantescos, mundos abertos, né? Colossais, digamos assim, mas não tem muito o que você fazer neles. E, pra mim, isso é uma das piores coisas que pode ter num jogo. Você ter quilométricos, gigantescos mapas por aí pra você explorar, que não tem nada pra fazer, eu acho horrível, tá? Então, não que seja recente, mas um exemplo do que eu não gostei, por exemplo, na minha opinião, se eu não me engano, foi Final Fantasy XV, acredito que foi esse. Então, eu mesmo não curti muito como funciona o mapa dele, eu senti meio pobre, assim, meio vazio. Então, você explora, 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 não tem muito o que você fazer, não tem muito o que encontrar, tem um inimigo ou outro pra ali, pra lá, mas já é um exemplo que eu não curti tanto, tá? Então, são alguns aí que eu acho bem legal. Obviamente, GTA, eu posso considerar que tem um mundo bem interessante, Red Dead também tem um mapa massa. Não são jogos que eu jogo, tá? Não é coisa que eu costumo jogar, mas são jogos que eu sei que tem um mapa bem interessante, bem massa, até pelo que eu vejo aí de vídeo na internet, tá? Mas, são esses games aí que eu acho que talvez tenham os mundos mais interessantes de mapa aberto. Agora, uma pergunta do Mystic Akira. Qual foi sua real motivação pra criar jogos? Praticamente, eu acho que a Mystic é de poder criar um mundo próprio, um universo próprio, uma história própria. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de criar esses universos e tentar passar pras pessoas, e espero que elas se divirtam e que gostem e que acham aquilo tão incrível quanto eu, por exemplo. Então, vamos dizer, o que eu gostaria, inclusive, de fazer mais pra frente é trazer jogos que são mais focados nesta criação de universo mesmo, em como que funciona o universo, nos personagens, em conceitos únicos desse ambiente. Então, pra mim, eu vou dizer que principalmente foi esse motivo, né, que me motivou. Literalmente, desde criancinha lá, 10 anos de idade, que nem eu comentei um pouco atrás aí, foi isso praticamente que me pegou, tá? Realmente foi uma coisa que eu acho bem legal de contar histórias, digamos assim. Apesar de que se alguém sentar na minha frente e falar, me conta uma história, eu vou estar travado, não vou conseguir falar. Mas, quando eu estou criando ali de boa no meu PC, estou construindo uma narrativa, criando um universo, criando alguma intriga em algum lugar, alguma coisa assim, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Vamos dizer que praticamente o primeiro jogo que eu joguei mais a sério, digamos assim, se não me engano, foi Tibia, e praticamente foi por causa desse jogo que hoje eu estou na área de game dev, assim. Se não fosse por causa dele, muito provavelmente eu estaria fazendo alguma outra coisa hoje em dia. Imagino que, talvez, sei lá, biólogo, alguma coisa assim, que eu gosto bastante também de natureza, mato e caramba, 4. Mas, é isso aí. Mandou também mais uma segunda pergunta aqui, que é... Poderia dar uma dica pra quem está começando? No caso, seria bom fazer faculdade ou curso? Olha, depende bastante, tá? Faculdade ou curso, coisa assim, vai depender também do que você quer fazer lá pra frente. Eu não acho que é necessário, nem faculdade, nem curso, pra ser bem sincero. Obviamente, pode te ajudar um pouquinho no currículo, algumas vagas de empresa na área também podem estar pedindo ali pra você que tem um diploma e tudo mais, mas eu não acho que seja obrigatório, tá? A área de games, principalmente, assim como várias áreas da parte de tecnologia também, ou até de arte, por exemplo, O que vai mais pegar, o que mais vale ali é se você tem um portfólio maneiro, tá? Então, se realmente você está fazendo uma coisa e você sabe fazer aquilo lá, por mais que você não tenha uma formação nisso, por mais que você nunca tenha feito um curso na sua vida, olha, tanto faz, tá? Realmente, mostrando o que você sabe fazer, tá de boa. Então, o que eu posso recomendar, talvez, o que eu posso dar de dica aqui é foque naquilo que você quer fazer, tá? Ah, se você já tem uma noção boa, que você quer realmente fazer programação, que você quer fazer arte, que você quer fazer música, depende do que você quer fazer, roteiro, que seja, pega aquilo, foca naquilo, faça o máximo de protótipos que você puder, faça o máximo de serviços, trabalhe com outras pessoas, realmente, bote a mão na massa, tá? Não fique parado, não fique olhando o vídeo o dia todo sem fazer nada, porque isso não vai contar nada pra você, tá? Se você realmente pegar e colocar a mão na massa, mostrar pras pessoas o que você está fazendo, que você sabe o que você está fazendo, cara, você já está, sim, milhões de anos-luz na frente de quem nem está começando. Então, manda bala, não desiste, e é isso aí. Você possui algum método para se concentrar em seu trabalho programando, como o método Pomodoro, TudoList ou algo do gênero? Olha, eu não tenho nenhuma mecânica, nenhum método específico que eu utilizo, tá? Eu não utilizo nada, vamos dizer, desses métodos mais padrões, digamos assim. O que eu costumo fazer, de fato, é quase um TudoList, tá? Eu chego até uma listinha do que eu tenho que fazer ou não ali, mas eu não chego a seguir muito a risca, tá? O que eu tento fazer, geralmente, é me concentrar ao máximo que eu posso, tá? Então, quando eu estou programando, por exemplo, eu gosto de deixar uma música de fundo, porque eu não gosto muito de sons ambientes. Então, por exemplo, carro passando na rua, passarinho cantando, pessoas falando lá fora, gente me chamando. Então, obviamente, isso é o que vai mais me prejudicar, o que acaba ali me incomodando mais nessa área. Então, se eu não tenho, vamos dizer, esse quase isolamento, digamos assim, para mim é um pouco mais complicado de eu conseguir fazer um código com maior qualidade. Então, quanto menos eu perco tempo olhando, sei lá, WhatsApp, Facebook, ou coisas que me desconcentram, gente me chamando, melhor eu vou lidar com a parte ali do meu trabalho. Então, eu tento, de fato, focar nisso, tá? Isso aqui é mais uma questão, ali, pessoal, de como eu tento me virar, mas eu não sigo nenhuma regrinha, nenhum método específico, realmente, de fato. Então, agora temos uma pergunta aqui do Viniciusbrega1163. Como estruturar um projeto para não ficar perdido? Bom, a forma que eu faço, pelo menos, tá? Eu gosto de criar uma planilha no Google Doc da vida, Google Sheets, se eu não me engano, e lá é onde eu vou deixar praticamente todas as informações que eu tenho do meu projeto, do que eu tenho que fazer, do que já está feito, mecânicas, e todas as informações em si do game que eu estou produzindo. Tem galera aí que está utilizando também, às vezes, o Trello, eu também utilizo de vez em quando para alguns projetos em específico. Às vezes, eu utilizo até o Discord para poder falar o que eu já fiz e ter um controle, mais ou menos, do que já foi feito no projeto. Quase um versionamento, digamos assim, obviamente, não tenho o arquivo lá, mas eu tenho quase uma lista do que foi feito dia a dia, né, do passo a passo. Então, são coisas que te auxiliam a você ter maior noção ali do que está feito, do que tem que ser feito, se você está levando muito tempo em alguma coisa, se está indo rápido, como que está funcionando, de fato, o seu trabalho em cima disso. Então, acredito eu que se você conseguir criar uma lista, igual essa que eu comentei para vocês, já é interessante, tá? Ele já vai ter uma noção boa ali do que você tem que fazer. E se você já tem a noção do que você tem que fazer, pronto, você já não se perde mais, tá? O que eu tento recomendar é, tente destrinchar o máximo possível de informação, das mecânicas que você está produzindo, do que você tem que fazer, e separe, talvez, em vários grupinhos lá na planilha, colocando, por exemplo, uma área que é voltada para a parte de programação, outra que é para a parte de arte, outra para a parte de som, porque assim você consegue ter um pouco mais de controle, um pouco mais de noção ali, de como que tem que funcionar toda essa parte, tá? Senão, se você colocar tudo muito bagunçado também, às vezes vai mais prejudicar do que ajudar. Então, organização é uma coisa essencial na vida, principalmente se você game dev. Então, foco na organização, nada de você fazer aquela forma mais simples, mais rápida agora, ah, porque eu arrumo depois, você não vai arrumar depois. É muito raro alguém que realmente vai pegar e vai consertar, vamos dizer, todas essas partes depois. Então, eu recomendo sempre que, desde o início, tenta fazer o mais certinho possível, tenta fazer ali tudo sempre com uma regra de nomenclatura, sabe? com uma certa organização em cima das coisas que você está fazendo, que isso já vai auxiliar infinitamente para você não se perder e não se desorganizar. Show? Agora uma pergunta do Leozito. Você fez alguma faculdade ou curso? Como você começou nessa área e como conseguiu seus primeiros trabalhos? Então, eu fiz faculdade de jogos digitais, tá? Pela PUC-PR. Praticamente, eu fiz a trilha de programação e de arte, então eu tenho certa noção de arte. Esses desenhos aqui atrás, inclusive, foram eu que fiz, tá? Obviamente, não é nada fantástico, né? Minha área não é arte, especificamente, mas eu tenho um certo conhecimento em cima disso, digamos assim. Então, assim, foi uma jornada massa, tá? O problema, na minha opinião, é que é muito longo, digamos assim, em faculdade, tá? Mas, sim, fiz. Curso, nunca cheguei a fazer, vamos dizer, cursos muito a fundo. Vendo e mexe, pego, sem algum curso, alguma coisa para dar uma avaliada. Tento fazer, às vezes, para alguma mecânica em específico nos meus jogos ou coisa assim. Ou até para dar uma estudada, às vezes, sobre um assunto que não tem tanto na internet, não tem tanto no YouTube ou, né, por aí afora. Mas, dificilmente, eu realmente pego para ver um curso inteiro, tá? Eu acho que eu não tenho nenhum diploma, digamos assim, ah, terminei o curso inteiro, vi 100% todas as aulas. Porque eu não gosto de, às vezes, assistir tanto tempo de curso, tá? Eu gosto, às vezes, de uma coisa um pouco mais focada. Então, quando eu pego um curso, eu gosto, às vezes, de ver aulas em específico para ver, realmente, o que eu estou com dificuldade, né? Se, às vezes, tem um curso grande onde ele pega várias mecânicas, várias coisas diferentes que ele está conversando ali e mostrando, eu vou direto ao ponto para o que me interessa, tá? Então, às vezes, ah, um curso de, supomos, 30, 20 horas que seja, às vezes, o que eu vou realmente aproveitar desse curso ali são duas horas, três horas, e olha lá. Então, é realmente essa forma, vamos dizer, que eu mais trabalho nessa parte aí. Mas, é isso, tá? Então, já fiz faculdade, curso mais ou menos. Agora, em questão de como eu consegui, vamos dizer, os primeiros trabalhos, vou indo atrás, realmente, de pessoas, tá? Literalmente, no primeiro dia, finalizei a faculdade, eu já comecei a ir atrás de um emprego ou de alguma coisa do gênero. O que eu fui atrás, realmente, que é o que eu trabalho até hoje, digamos assim, realmente foi de frila. Então, eu tentei encontrar pessoas que estavam buscando ajuda, por exemplo, no Facebook, a galera julga muito aí o Facebook, mas, realmente, é onde eu trabalho, praticamente, encontro ali muito cliente e tudo mais, e vou indo atrás. Ah, o cara tem uma dúvida, tem realmente uma dificuldade, eu entro em contato com a pessoa, já mando lá um direct, já tento, realmente, conseguir o cliente, digamos assim, tá? Então, eu tento ir mais direto ao ponto, sem, ah, o cara comentou lá no Facebook, responder lá no Facebook, nos comentários. Eu, realmente, já vou pelo direct mesmo e pronto. O O Tomy falou, que voz boa. Obrigado, O Tomy. Que bom que você gostou da minha voz. Fico feliz, hein? Agora, o André do Rock. Qual sua lista de 5 jogos favoritos? Vale qualquer tipo de jogo, de qualquer plataforma? Olha, eu posso dizer que a maioria dos jogos que eu joguei na minha vida foram para PC. Então, praticamente, a maioria da minha lista vai estar aí. Eu acredito, olha, eu acho que um dos que eu mais curti foi Welding Ring, jogo magnífico, muito bom, na minha opinião, realmente maravilhoso. O Baldur's Gate, eu gostei bastante também. Achei um jogo bem, bem interessante, de fato. Um mundo rico também, bastante história, bastante coisa pra você explorar. Eu vou dizer que esse aqui foi um dos que eu joguei quando era mais novo e curti muito. Mario Galaxy, eu acho que o 1 e o 2, também posso dizer que está na minha lista aí de melhores. São jogos muito bons, assim, curti bastante na época que eu joguei. The Bind of Isaac, se eu não me engano. O novo, principalmente, né? O Rebirth, se eu não me engano. Ele, cara, joguinho fantástico. Muito, muito, muito bom mesmo. E acredito que talvez Terraria, tá? Eu acho que são um dos jogos que eu acho mais maneiro. Minecraft também. Cara, é difícil. Top 5 é complicado. São tantos jogos. Mas eu acho que esses jogos, assim, eles são muito bons, tá? Não sei te dizer se exatamente são os 5. Não estou falando também de melhor pra pior, mas estão entre os meus favoritos, digamos assim. Tá? E um Dimensão Honrosa aí. Obviamente, Tibia não jogo mais. Não imagino que eu jogaria mais hoje em dia. Mas por ser um jogo tão importante pra mim e na minha jornada de vida, digamos assim, posso dizer que está entre os meus jogos favoritos, digamos assim. Agora uma pergunta do Tonics. Eu ouvi uma vez que os desenvolvedores de jogos brasileiros devem ter mais de uma área de conhecimento. Tipo, área de conhecimento sobre desenho, programação, música. É verdade? Sim e não. Como assim? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura meio generalista, digamos assim. Então, de fato, é comum que uma pessoa acabe tendo que trabalhar em muitas áreas diferentes. Muitas vezes a gente está indo contratar alguém, digamos assim. A galera, principalmente, que não é na área de games, vai falar, eu quero que você faça trocentas coisas do meu game. E muitas vezes você tem que se virar nos trinta mesmo. Então, eu diria que sim. É importante, você tem que ter uma certa noção, principalmente aqui pra galera do Brasil, tá? Você tem que ter, sim, uma certa noção de várias áreas de frente. Quanto mais, melhor, na minha opinião. Mas, ser generalista não quer dizer que você vai ser a melhor pessoa no que você está fazendo em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, você vai saber fazer arte, você vai saber, às vezes, fazer música, editar imagem, vai saber, às vezes, programar, criar. Caramba, quatro que seja, tá? Mas, você vai conseguir, vamos dizer, fazer o básico daquilo lá, pra você se virar ali nos trinta. Mas, você não vai ser um mestre nisso. Fora do Brasil, em outros países, geralmente é um pouco inverso. A galera é um pouco mais especialista. Então, eles não entendem quase nada, vamos dizer, de outras áreas. Mas, eles são extremamente bons naquilo que eles fazem. Então, a empresa grande, por exemplo, se você quer trabalhar, geralmente é muito melhor você ser um especialista, tá? Do que um generalista. Vai depender de caso a caso, né? Se você quer no exterior, ali, principalmente. No Brasil, tá? A gente tem essa cultura de generalista. Então, por exemplo, se você está criando um jogo sozinho, talvez seja mais fácil pra um cara daqui do que alguém do exterior, exatamente por esse mesmo motivo, tá? Agora, se você tem a capacidade de ter uma equipe, de contratar gente e tudo mais, às vezes, é mais interessante essa parte de especialista. Então, uma segunda pergunta aqui da mesma pessoa é E a área de história? É algo que os desenvolvedores brasileiros devem apenas rocar, correto? Tipo, eu sei contar histórias e também programar. Ou outra área. Então, aqui, de certa forma, tá? Em questão de história, vamos dizer, de roteiro, talvez. De criação, ali, de mundo. Criação de personagens. Que é, mais ou menos, o que eu curto fazer também. É uma área que tem, sim, perigo, tá? É uma área que você consegue ganhar um certo dinheiro em cima disso. Mas, não é tão fácil, tá? Eu diria que, talvez, de todas as áreas, ali, pode ser uma das mais difíceis. Como eu não trabalho especificamente com isso, É um pouco difícil de falar como que é a área. É, se realmente tem vaga pra isso ou não tem, tá? Eu já achei vários freelas que tiveram isso. Já participei de um projeto, inclusive, Auxiliando na história, na criação, ali, dos personagens e tudo mais, tá? Mas foram coisas mais pontuais. Então, se você quer viver com isso, Assim, conseguir, eu acho que você consegue, tá? É, sinceramente, assim. Qualquer área, eu imagino que você consiga, tá? Não interessa o que você escolhe. Geralmente, você consegue ver com aquilo lá. Mas esse que é o ponto. É muito mais difícil essa jornada. Vai ter muito menos oportunidades pra você trabalhar com isso. Do que em áreas que são um pouco, ali, mais requisitadas, digamos assim. Então, teria muito mais vaga para um programador, Para um artista, para um músico, por exemplo, Do que pra alguém que faz a parte de roteiro, tá? Até porque um jogo, por exemplo, Às vezes, pode ter, né? Na equipe, vários programadores. Enquanto, dificilmente, você vai ter vários roteiristas. Várias pessoas que criam histórias, digamos assim. Então, novamente, vai depender um pouco ali do que você está querendo fazer, Do que você quer com isso. Agora, o Belém me mandou uma pergunta falando o seguinte. Qual é o seu estilo de jogo favorito? Olha, o meu estilo de jogo favorito, eu poderia dizer que é RPG, tá? RPG, realmente, é um dos gêneros de jogos que eu mais curto, tá? Imagino que também seria ali jogos de mundo aberto, tá? Não é bem um gênero ali, mas, né? Complementando isso. Então, eu gosto bastante de jogos de RPG, de mundo aberto. Gosto muito de jogos de sobrevivência. E jogos roguelike, tá? Eu imagino que essas são, vamos dizer, os meus gêneros favoritos. Os meus tipos de jogos favoritos. Obviamente, tem outras coisas ali que eu também curto. Mas esses são os que eu mais me divirto, geralmente. A segunda pergunta que ele mesmo enviou foi. Tem alguma área do game dev que você acha que deveria melhorar? Ou tem vontade de aprender mais sobre? Tipo, pixel art, música, etc. Olha, eu sou uma pessoa um pouco complexada. Então, sim. Tem muitas áreas que eu gostaria, por exemplo, de melhorar, tá? Então, sim. Eu gostaria muito de melhorar na parte artística mesmo. É uma coisa que eu gosto demais. Até por isso que eu fiz trilha de arte e de programação lá durante a faculdade. Mas o problema principal é realmente a questão de tempo. Então, pra mim, conseguir se dedicar, digamos, em uma outra área. Não é algo muito viável, infelizmente. O que é uma tristeza na minha vida. Principalmente agora com o YouTube, né? Que tem ali bastante tempo que eu preciso dedicar pra isso. Criando, às vezes, um roteiro. Ou, realmente, gravando aqui, né? Esse vídeo, pelo jeito, vai ser bem comprido. Então, assim. Às vezes, o tempinho livre que eu teria, eu já não tenho mais nesse quesito. Então, sim. Gostaria de aprender várias coisas. Gostaria de melhorar muitas áreas ali da parte de game dev. Mas o problema aí é mais questão de tempo. Mas se eu pudesse escolher uma, eu imagino que seria arte. Porque eu gosto, como eu falei, de criar mundos. Então, conseguir representar visualmente esse meu universo, personagens, lugares. Pra mim, seria algo extremamente fantástico. Sempre quis criar, então, histórias. Às vezes, até como um quadrinho, por exemplo, né? Com os personagens, com as coisas ali mais desenhadas e tudo mais. Então, pra mim, seria show de bola. Pra game dev e pra vida toda isso aí seria muito massa. A última pergunta que temos aqui é do Lucas, o programador. Então, vamos lá. Qualquer dia desses, faz uma live com os inscritos? Jogando tipo Among Us, Isaac Minecraft, etc. Acredito que dá pra gente fazer sim, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tô pensando também. Talvez trazer aí mais pra frente, tá? Talvez seja pra galera que tá aí como membro aqui do canal, tá? Então, vamos ver certinho como que vai funcionar. Pretendo trazer algumas coisas, mas não é algo que eu tenho pra agora ainda. Exatamente por essa questão aí de falta de tempo, infelizmente. Então, vamos ver. Se enrolar, se eu tiver um tempinho, se achar que dá boa aí com a comunidade. Com certeza eu vou trazer. Porque com certeza eu ia gostar demais aí de jogar com vocês. Acho que é uma interação bem maneira pra gente fazer. É isso aí, galera. Realmente agradeço demais por vocês enviarem as perguntas pra gente. Então, se vocês tiverem em algum momento aí mais curiosidades ou quiserem perguntar mais alguma coisa. Não precisa ser exatamente Game Dev. Vocês podem perguntar aí do que vocês tiverem interesse. Obviamente eu vou estar respondendo aí no próximo vídeo. Então assim, conforme forem vendo mais coisas, eu vou dar uma olhadinha. Vou tentar separar mais algumas coisas. Dependendo da quantidade de perguntas. Talvez, né? Algumas fiquem de fora. E aparecer um próximo vídeo. Vai depender ali de caso a caso. Mas praticamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil pra vocês. Então, se vocês tiverem a oportunidade, por favor, deixem aquele like. Deixem um comentário aí. Pra vocês estarem auxiliando o canal. Isso aqui vai ajudar demais a gente crescer. E com certeza trazer mais conteúdo aí que vocês curtem. Então, é isso aí galera. Valeu e até a próxima. E aí